Pessoal, quero falar com vocês sobre a nossa margem de aumento salarial, afinal de contas os pagamentos estão acontecendo, mas tem muitas pessoas que ainda não receberam, aliás coloca aí nos comentários, se você fez a sua margem de aumento salarial, você já recebeu? Coloca aqui nos comentários, eu já recebi ou eu não recebi, eu vou falar com vocês sobre este assunto, por isso eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a minha explicação, antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva, clica aqui embaixo, neste botão em vermelho, inscrever-se, clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação, e também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado, todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram, então já sabe né, começa a me seguir. Vamos lá pessoal, vi que muitas pessoas já colocaram aí nos comentários quem recebeu a margem de aumento salarial, mas estou vendo que tem muitas pessoas que ainda não recebeu, registra aí nos comentários se você já recebeu ou não a sua margem de aumento salarial, eu vou explicar para vocês como está o andamento das propostas, tá pessoal? Prestem bastante atenção para que vocês possam entender, olha só, as aprovações, as averbações estão acontecendo a todo momento, certo? As averbações começaram no dia de ontem, hoje nós tivemos muitas averbações, certo? Os bancos estão realmente trabalhando a todo vapor, mas o que acontece pessoal? Não significa que averbou, já vai pagar vocês no mesmo dia, pode acontecer, o correto seria isso, averbou, pagou, tá? Mas devido ao alto fluxo, pode acontecer sim atrasos, lembra na época do cartão benefício que aconteceu isso também? Por quê? São muitas propostas ao mesmo tempo, tá? Por mais que os bancos trabalham de forma acelerada, este ano eu estou percebendo assim um aumento na velocidade, essa margem de aumento realmente está mais ágil do que os outros anos, até porque o ano passado demorou para a gente conseguir fazer a margem de aumento, não é verdade? Então assim, eu estou percebendo que está tendo sim uma rapidez no pagamento das propostas, mas os atrasos pessoal, infelizmente, temos que considerar como normal, tá? Por quê? Porque é um momento de alto fluxo, é um momento de muitas propostas sendo averbadas ao mesmo tempo e os bancos ficam com o sistema sobrecarregado, tá? Por isso, se você teve a sua proposta averbada e ainda não pagou, questione o seu correspondente para que ele realmente verifique a sua proposta, né? Veja se realmente está na fila de pagamentos do banco, porque assim, pode acontecer pendências também, não é verdade? Pode ter averbado a sua proposta, às vezes a TED voltou, isso pode acontecer, tá? Então a proposta muitas vezes está averbada, mas por algum problema a TED voltou. E aí o que acontece? O correspondente tem que pedir a reapresentação, tá certo? Por isso que é importante você manter contato com o seu correspondente para saber exatamente como anda o andamento da sua proposta, tá certo? Mas eu quis trazer para vocês como estava todo este andamento, como que estava o processo de averbação. Então está acontecendo de forma muito rápida a averbação. A fila de pagamentos está andando também, todos os bancos estão trabalhando com a força tarefa, vamos dizer assim, não é verdade? Para conseguir pagar o mais rápido possível todas as propostas, tá certo? Então se a sua ainda não foi paga, fique tranquilo, fique calmo, que em breve vai estar na sua conta sim, tá certo? E também quero convidar aqui vocês, quem ainda não fez a contratação da sua margem e vai precisar contratar, eu estou à disposição. Se você não tiver um correspondente de sua confiança, pode nos chamar através do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp e nós vamos te passar todos os valores disponíveis, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui, peço para que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!